Então galera, se você caiu agora de paraquedas nesse vídeo, por causa da capa, por causa do título e ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, aqui não é um, aqui são dois conteúdos por dia para ajudar você no seu planejamento em vir morar em Portugal. Nós estamos batendo papo com a Josimara e com o Sidney, um casal de médicos brasileiros que vieram para Portugal, uma história poética, quem não assistiu, aí o motivo pelo qual eles vieram, deixaram a Bahia e vieram para Portugal, eu vou deixar aqui, aqui eu nunca sei onde é, mas você poder assistir essa história poética. Mas agora eu quero saber o seguinte, tanto da Josimara quanto do Sidney, todo o planejamento foi feito em 2016, vocês fizeram o planejamento para vir para cá em 2016, chegaram em 2018. Nesse planejamento que vocês fizeram, por um acaso, aconteceu alguma coisa aqui, quando vocês chegaram em Portugal, fora desse planejamento, assim, porra, deu merda, não era isso que eu estava contando? É, eu vou responder isso, sim, e quando chegamos em, chegamos, passeamos alguns dias em Lisboa, Sintra, Cascais, enfim, e depois subimos para Braga, que era o nosso objetivo final, né, de morada, alugamos uma BNB, enfim, e só que a gente não achava um apartamento para alugar, para arrendar, não achava, não achava, não achava, e Josimara começou a ficar nervosa, e eu também, aí chegou um tempo que eu falei, ó, quer saber, se não tem apartamento aqui, a gente vai para outra cidade, não vou ficar aqui, não, enfim, aí lá vem os anjos de novo lá de cima, inspiraram a senhora aqui, e ela conseguiu um contato de um corretor, de uma colega dela, enfim, ele achou um apartamento e disse que o apartamento já estava prometido, mas, e ela tinha que aguardar, ela começou, não, esse apartamento vai ser meu, não sei o que, não sei o que, enfim, minha irmã que estava conosco, voltou para o Brasil, e ela nem chegou a conhecer, mas logo depois ela conseguiu esse apartamento mesmo. Mas a maior dificuldade, a maior dificuldade foi encontrar, como ele falou, o apartamento, né, e para arredar, e a dificuldade maior foi a quantidade, a exigência dos calções que eles pediam, a entrada e ainda os calções, pediram quanto? Teve apartamento? Teve apartamento que pediam 12 meses de calção. Era. E aí a gente começou a ficar assustado. Estava em 2018, quer dizer, o afluxo de brasileiros aqui era muito grande, a procura muito grande, e aí eu sei que cheguei apartamento que pediam 12 meses de calção, é verdade, isso é um absurdo, isso não existe. Era mesmo. Era o arrendamento de vocês lá no Aquivra? Olha, Leandro, pelo que a gente sabe, no geral, foi realmente uma coisa muito bacana, um preço muito razoável, para a excelência que era do apartamento, né, 3 quartos, T3, né, como chama aqui, duas casas de colo, primeiro andar, enfim. A área, um terra, muita área. Praticamente o apartamento todo tinha acesso para a área externa, né, muito grande. Então, realmente foi um... Eu, quando eu entrei no apartamento, eu comecei a ficar perdido, porque entrava por uma porta e outra porta estava lá fora, daqui a pouco tinha outro que dava lá fora, lá de fora você entrava pela cozinha. Eu fiquei meio confuso, que era tanto entrar e sair, é coisa boa, né, ventilação. E... Mas foi, hein? Eu não posso deixar de fazer a pergunta. Agora, a resposta, vocês é que decidem, pode falar qual era o seu arrendamento? É, quando nós... Quando nós... Quando eu achei o apartamento, só tinha valores, assim, estrondosos. Se tem isso, foi que ele se assustou. Quando ele achou que ia ser um valor menor, como via na internet. Olha, uma coisa. Na internet, para poder falar o valor, Leandro. Na internet, tinha dizendo assim, ele só pesquisava na internet, né, dica euros, né, euro dicas. Elas olhavam lá, você com quanto? 350 euros, você consegue pagar renda, pagar água, pagar luz, pagar gás. Eram essas promessas que tinha na internet quando a gente buscava. Quando ele buscava. Tanto que ele ficava abismado. Então, tá bom. Quando chegamos aqui, que ele viu que a realidade era outra, só achava apartamento de 600, 700 e assim por diante. E aí, começamos a ficar preocupados, porque ele dizia, não, tá muito caro, que absurdo e tal. Quando eu fui achar esse apartamento que Deus colocou, era 600 euros o arrendamento. Era 600 euros. Só que, graças a Deus, o proprietário é uma pessoa muito humana, muito gente boa. Ele fez por 550 euros, tá? E era para a gente dar, nós demos quantas rendas? Três. Era para dar quatro rendas, ele deixou três rendas. E o calção e tal, o aluguel. Três meses do calção. Três meses. Enfim, então, era um valor para a casa que nós moramos. É tanto que saímos de lá e eu deixei minha irmã e meu tio lá e meu sublinho. Eu não devolvi o apartamento, tá? Então, esse foi um achado. A Bahia está vindo toda para cá, né? Tá. Tá. Nós estamos baindo tudo para cá, para trabalhar. Então, a Bahiana não gosta muito de trabalho é mentira. Mentira, aonde? Eu sou uma Bahiana arretada. Não tem hora para trabalhar, não. Faço de tudo. Josi, Josi. Então, de tudo que vocês pesquisaram, a única merda que saiu fora do... Desculpa, merda, mas aqui é... É vídeo para gente grande. A única coisa que saiu realmente de fora foi a questão desse arrendamento que você imaginava um arrendamento maior. No mais, tudo dentro dos conformes do que você pesquisou, do que você planejou. Sim, sim, sim. Teve só a situação... Além disso, quando nós chegamos aqui, como a gente achava que era igual ao Brasil. Para você entrar no apartamento, já tinha que estar com tudo lá. Mas como a gente tinha muita pressa de sair logo, porque já estávamos há um mês no Airbnb, ali no Jardim Santa Bárbara, e é muito caro. E aí estávamos ali no Jardim Santa Bárbara, e tinha que entregar logo, porque a dona queria o apartamento. E aí eu comecei a ficar desesperada, porque tinha que resolver as coisas em porto, no consulado, e eu tinha que resolver sair do apartamento. Ela disse, tem que sair. Tem que sair. E disse, tem que sair. Eu falei, agora? Os meus dois filhos vão botar onde? E não tinha muitas malas? Ah, não tinha muitas malas. Aí que outra coisa. Viemos com 10 malas, 10 malas e duas caixas. Duas caixas de livros e 10 malas. Trouxe a carajé, trouxe tudo nas malas. Trouxe meu aparelho de implante, trouxe todos os meus materiais que eu pude trazer de qualidade, da odontologia eu trouxe, vários materiais de lá no sentido para eu trabalhar, porque eu fiquei pronta para trabalhar. E todos os nossos livros, que hoje eu me arrependo de ter traduído tanto livro pesado. E roupas foram poucas, mas sim os livros que ele gosta. porque ele tem muito. E meus livros também. Então, essa foi a maior dificuldade que ele chegou. Como aqui, você não para aqui no Brasil, você para o carro na garagem e tal. Então, o Jardim de Santa Bárbara tem que parar lá na ponta, em frente à câmera, eu acho que é a câmera que fala. E tinha que andar com aquelas malas todas, até subir aquelas quatro escadas, degraus de escada lá para poder chegar ao apartamento. Imagina, se ele foi para Porto resolver a situação lá do consulado, e eu tinha que sair do apartamento com duas crianças, chovendo, muita chuva, porque foi no mês de março, muita chuva, frio, e ter que sair com essas malas todas, ainda tinha comprado mais algumas coisas, então aumentou mais. Enfim, e quando chegou no apartamento, não tinha nem água, nem... Nem água, nem gás. Não, não tinha nem gás, nem luz. Nem água. E nem água. Imagina para se virar. Minha sorte é que eu tinha um fogão ali, tinha uma churrasqueira, como eu sou uma baiana retada, esquentava água para tomar banho na churrasqueira, fazia comida toda na lenha, compramos lenha e tal. Fomos nos virando para lavar roupa e lavar louça no frio. Foi muito sacrifício. Ele ficava com pena. Lava roupa na bacia, porque não tinha máquina ainda, a gente estava começando, a casa não tinha movilha, então a gente recomeçou, na verdade. Recomeçou. Então, o que eu tinha lá de luxo no Brasil, para mim ter um recomeço aqui, foi um bocadinho difícil, tanto para mim quanto para as crianças, porque o frio, como eu falei, a mudança de todo sentido, por estar também um bocadinho preso, que baiana retado preso com a família, eu sou muito família, então esse teve o apartamento, o desaparte, como se chama, da família. E com tudo isso, vim para cá para um país que você não conhece, sem ter amigos, sem conhecer ninguém. Então, para mim, essa foi uma das maiores dificuldades que eu tive quando cheguei aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí